Então, a gente colocou o cabelo para ela, usando o produto que é da Maia, o volume só para a raiz dela. Então a gente vai fazer uma transa, a gente precisa fazer o cabelo em textura. E... o primeiro papo foi esse. Agora a gente vai dividir o cabelo. O Nath, é esse que está aí mesmo ou nada? É bom? É, é assim. A gente vai dividir o cabelo dela, deixando a parte da frente. E na parte de baixo, a gente vai ficar com a raiz dela. O Nath, é e a parte de baixo, a gente vai desilagar. Até a parte. E a parte de baixo, a gente vai trabalhar... É... Obrigado. Com a própria mão a gente pode levar para o cabelo na lateral. A gente vai pegar a parte do cabelo dela, como a gente vai tratar a trança de lateral, a gente só pega a parte do cabelo dela. A gente vai fazer o trem. E aí a gente vai pegando o pedaço, mexe aqui. Nesse caso a gente pode trabalhar três tipos de tranças. A gente pode estar pegando a parte de cima também, acompanhando, fazendo uma trança de rainha. A gente pode deixar ela mais soltinha, só mais natural. A gente pode colocar o cabelo na lateral. E aí a gente pode mostrar o cabelo na lateral. Obrigado. 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 Obrigado.